Perfeito! Morpho! Morph em um balão de ar quente! Iiiiih! Bem-vindos à minha festa de aniversário! E lá! Seu presente de aniversário! Obrigada, papai! Olha, Morpho! O papai me deu um balão de presente de aniversário! Uou! Ah, não! O vento levou o meu presente de aniversário! Vamos lá, Morpho! Morpho! Leve seus binóculos, Mila! Obrigada, papai! Tchau! 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 Você não é meu balão! Vamos achar meu balão, Morpho! Tchau! Uau! Oh! Hum! Meu balão! Oh! Hmm... Oi! Olá! Eu perdi meu chapéu em algum lugar por aqui. Mas aonde? Ali está! Todinho seu! Muito obrigado! Sem problemas! Boa sorte pra achar seu balão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Finalmente alguém na minha festa! Senhor nuvem! Eu posso ter aquele balão, por favor? É o meu presente de aniversário! Presente de aniversário? Achei que alguém devia tê-lo mandado pra mim! Para o meu aniversário! É seu aniversário! É seu aniversário também? Obrigada! Tchau, tchau! 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 Coitadinho! Não tem ninguém na festa dele! Será que você está pensando o mesmo que eu? Tchau! Tchau! Voltamos! Olá! Olá! Sejam todos bem-vindos! Feliz aniversário, Sr. Nuvem! Feliz aniversário, Mila! Com minha última invenção, eu posso inverter a gravidade de qualquer objeto que eu quiser! Me acerta agora, Professor Hashi! Com esse espelho, eu poderei acertar a mim mesmo! Caóticos tubos de teste! Eu esqueci de acertar a invenção! Essa é a nossa chance! Ah, não! De agora em diante, nós seremos os bandidos da gravidade! Morphle, vá atrás deles! Nós temos que salvar aquela senhora, Morphle! Vamos atrás dos bandidos, Morphle! Ei! Não na minha cidade! Morphle, morphe em um avião! Olha! Eles estão na loja de pets mágicos! Nós podemos roubar todos os pets mágicos que quisermos! Hoje eu realmente tô supimpa! Você não acha, Sr. Espelho? Você certamente está! Nos entregue todos os pets mágicos! Não! 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 Nós ficamos com isso! Feliz aniversário, papai! Feliz aniversário! Ah, não! O presente do papai! Morphle, agora morphe em uma motocicleta para irmos atrás dele! Vamos lá, Morphle! Ali está ele! Torvete! Está subindo a montanha! Vamos pecar um chelo fresco! Achamos! Sorvete! Não, seu bobo! O presente do papai! Hahaha! Uma pomba! Morphle, morphe em um avião para irmos atrás dela! Ah, não! Agora está tudo molhado! Não, filhos! Bebe, Morpho! Dragão, por favor, pare antes! Espaço! Ali está ele! Ah, não! Seu presente está todo estragado, papai! Está arruinado? De jeito nenhum! Ir em uma de suas aventuras e ver tantos lugares diferentes é o melhor presente que eu poderia ter ganhado! Que tal uma pequena história para você poder dormir? Oba! Hora de história! Era uma vez uma menininha chamada Chapeuzinho Vermelho! Não deveria ser um Chapeuzinho Azul! Tá, tá bem! Então a Chapeuzinho Azul estava caminhando na floresta para levar uma cesta de comida à sua vovó doente! Sozinha? Que sem graça! Ah, tá bem! Ela levou um amigo! Ei! Enquanto eles caminhavam na floresta... Caminhar? Morpho! Morpho! Em uma picape! Assim é bem mais rápido! O quê? Não, espera! Tem um lobo! Aonde você está indo, garote? Desculpe, senhor lobo! Estamos com pressa! Ahn... Vovó! Assim que eles chegam na cabana da vovó... Só isso? A vovó devia morar num arranha-céu! E tem um dragão gigante para proteger ela! Uau! Tá bem... Mas o lobo também está lá e ele... É atingido por uma nave espacial! Você está bem, senhor alien? Bem, estou... Mas minha nave está quebrada... Agora eu não tenho mais como voltar... Nós podemos te levar lá! Morpho! Morpho em uma nave espacial! Tá bom... Eles vão para o espaço e levam o alien para casa... Lá é minha casa! Mas o lobo está logo atrás deles! Ele está em um tubarão espacial! Claro... Mas ele está chegando mais perto! Muito obrigado por me trazerem para casa! Sem problemas! Então eles voltaram para onde a vovó estava! Ah, vovó! Vamos levar a cesta para ela! Isso! Finalmente! Então eles levam para a vovó seu cesto de comida! Ei! Você não é a vovó! Lobo! Não! Vocês não têm como ver! O lobo está disfarçado! É sério! Sou eu! A vovó! Não! Sua boca é grande demais! Ah, você me pegou! Eu sou um lobo e eu vou comer você! Um forte e corajoso lenhador ouviu o lobo! Uh, isso parece um lobo! Eu irei resolver isso! Pare, seu lobo mau! Oh, não! É o corajoso lenhador! Parece que eu salvei o dia! Hã? O que é isso? Aham! Eu acredito que isso seja seu! Muito obrigado, moço bonito! Mas você viu a minha neta? Ahn... Mila! Mila! Essa foi uma boa história! Ai! Ah, não! Olha, Morpho! O dragão está comendo nosso churrasco! Morpho! Morphi! E um dragão também! E um dragão também! Agora, tente tirar ele daqui! Morpho! Morpho! Em um balão de ar quente! Vamos lá, Morpho! Essa é a apresentação escolar mais extraordinária que eu já vi! Mas nós ainda não sabemos sobre o que ela é! É sobre... Os animais da selva! Uau! Olha! Que animal vocês acham que é esse? Ah! Ah não! Isso é uma cobra? É um macaquinho fofo! Macaco! Ei! Outro macaco! Ah! Oi, macaco! Você quer vir brincar também? Ah não! Morpho! Morpho e um tigre também! Ah! Ah! Uau! Obrigado, Morpho! Essa foi por pouco! Esse é o fim da minha apresentação! Nós aprendemos que os animais da selva são divertidos! Mas que às vezes, eles podem ser um pouco assustadores! Mila, essa foi a apresentação escolar mais interessante que eu já vi! Um belo dez! Hihihihi! O que foi isso? Ah não! Meu ganha-pão todinho tá pegando fogo! Morpho! Morpho e um caminhão de bombeiros! Muito obrigado, Mila e Morpho! Eu não faço ideia de como esse fogo começou! Que barulho é esse? Ah não! O melhoral tá pegando fogo também! Tem pipoca pra tudo que é lado! O que de acho tá causando tanto incêndio? Olha! É um dragão! Ele pegou uma gripe e tá espirrando fogo! E ele tá indo pra cidade! Ah não! Atrás dele, Morpho! E aí E aí Olha, Morpho, o dragão tá perto do hospital Doutor Abraão, tem um dragão doente na cidade Ah, não E aí, grandão Eu tenho um remédio pra você Mila, Morpho Precisamos da sua ajuda Meu pai machucou seu pé E agora ele não consegue entregar seus prêmios Morpho, morfe em uma motocicleta Espere, você ganhou esse prêmio Volte aqui Mila e Morpho estão aqui para ajudar, papai Ótimo, vamos pegar esses prêmios e vamos nessa Uau Morpho, você vai precisar de algo maior pra isso Morpho, morfe em um caminhão Olhe, nosso primeiro ganhador Você ganhou o prêmio de cachorrinho mais fofinho Você ganhou o prêmio de melhor surfista Você ganhou o prêmio de melhor mecânico Mas aqui diz menina mais linda Não, Morpho, esse está errado Dê a ele o prêmio de melhor mecânico Não, não, não Tá tudo bem Eu... Eu fico com esse Você ganha o prêmio de melhor monstro das nuvens Mas eu sou o único monstro das nuvens Muito obrigado, Mila e Morpho Nós entregamos todos os meus prêmios Não, papai Ainda tem mais um prêmio pra ser entregue O prêmio de melhor papai Eu sou o super-herói mais forte Eu consigo facinho levantar esse carro Morpho, vamos ajudar ele Eu sou uma super-heroína também E eu posso voar Socorro, socorro O barque só quer brincar Ele não morde Tire essa coisa daqui Deixe a senhora em paz, senhor Tanto faz Muito obrigada, super-heróis Mas quem posso agradecer por isso? Quais são seus nomes? Eu sou... Não podemos te contar Nós somos os super-heróis mascarados E temos identidades secretas Devolvam os troféus Mas eu nunca ganhei um troféu na escola Agora eu sou oficialmente o melhor dançarino de balé Ok, ok Aqui estão os troféus de volta Não, não Vocês podem ter este Isso diz... Melhores por serem capturados? Nós somos campeões, Stein! E ó! Nós estamos aqui com as pessoas que salvaram todos os troféus da cidade Nós temos uma pergunta Vocês são quem? Não podemos contar a você Nós somos os super-heróis mascarados E nós temos identidades Eu sou Troy! Eu sou April! Marple! 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 Uau! Bebês de Triceratops! Bebês! Aham! Eu achei esses ovos Com minha máquina do tempo Eles estavam ali sozinhos No passado Sem uma mãe ou pai para cuidar deles Oh! Morpho! Morphe! Em um Triceratops! Dinossauros? Não existem mais Mas com essa máquina do tempo Nós podemos achar diferentes dinossauros De milhões de anos atrás E trazê-los para o nosso tempo Assim nós podemos estudá-los Mas nós não precisamos deste aqui agora Vamos mandá-lo para casa Ah não! Professor Rashid! Ah não! Mila! Use a máquina do tempo Para trazer-me de volta O nosso tempo Vou tentar! Isso! Ótimo! Agora me leva de volta Ah não! Tente de novo! Ah! 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 Ah não! Ele quebrou a máquina do tempo Agora não podemos mandar os dinossauros de volta ao seu tempo Mila! Você e o Morpho tem que encontrar a minha amiga A doutora Tsong Ela é uma cientista também Ela vai conseguir consertar a máquina do tempo Tá bom! Cuidado, Morpho! Ele é um T-Rex! T-Rex não come bebês! Vamos, Morpho! Precisamos encontrar a professora Tsong Vamos, Morpho! Por aqui! Oh! Oh! Os dinossauros estão caminhando pela cidade Cuidado, Morpho! Esse é o T-Rex! Hum! T-Rex não come bebês! É aqui que a professora Tsong vive Professora Tsong! Mila! Morpho! O que está acontecendo? Precisamos que nos ajude a consertar a máquina do tempo Precisamos enviar o T-Rex de volta ao seu tempo Ah, não! O T-Rex está se aproximando! Aí está! Prontinho! Rápido, Morpho! Acerte ele! Eles consertaram a máquina do tempo Agora vamos mandar os outros dinossauros também Obrigado por terem me salvado, Mila e Morpho! Eu conversei sobre isso com a doutora Tsong E nós achamos melhor enviar os bebês de Triceratops de volta ao seu tempo também Mas você disse que eles não tinham mamãe ou papai pra cuidar deles Ah... Sim, mas... Morpho, não manda bebê de volta! Mas a gente não pode ficar com eles, Morpho A mamãe e o papai só deixam ficar com um pet E eu já tenho você! Não se preocupe, Morpho Eu sei onde achar uma boa casa pra eles Não se preocupe, Morpho Não se preocupe, Morpho Não se preocupe, Morpho Sim, mas... Não se preocupe, Morpho Ah... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Oi, Phoebe! Eu vou pegar você! Estamos brincando de pega-pega! Você nunca vai me pegar! Vamos lá, Morpho! Podemos pegar ela! Hum? Aonde eles estão? Mila, Morpho! Não adianta se esconder! Hum? Aonde eles podem estar? Hihihi! Shhh! Haha! Peguei! Haha! Morpho! 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 Uma superbike gigante! Põe! 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 Peguei! Hã? Hum... Hum... Eles devem estar no quarto! Peguei! É você! É o Morpho! É o Morpho! Estão se escondendo embaixo da cama! É o Morpho! Morpho! Paraquedas! Me pega se puder! Ui! Uau! 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 Peguei! Ah! Isso foi divertido! Peguei! É você! Você não me pega! Você não me pega! Você não me pega!